O último dia. Dois. E agora? Tu vai ficar aí suspirando? Aham. Então vai ficar aí suspirando? Eu sou o único que sobreviveu. Eu sou o único que sobreviveu. O meu aplicativo voltou do jeito que era antes do jogo começar. Quer dizer, além do fato de o Fred não estar nele. Ninguém da escola se lembra dele. Ele desapareceu dos meus contatos. A mesma coisa com a Nagi, com o Beat, com o Neko e todo mundo. Eles só sumiram. A Shoka também. Até a alternativa dela, que seria o Pardal, como se ela nunca tivesse existido. Tem milhares de pessoas ao meu redor. E mesmo assim, eu estou sozinho. Eu achei que se eu voltasse no tempo, eu poderia salvar a cidade. E tecnicamente eu salvei. Tecnicamente correto. Que é o melhor tipo de correto. Só que não do jeito que eu queria. Só que não do jeito que eu queria. Foi tudo o que eu fiz, tudo por nada? Tudo o que eu fiz, por nada. Tudo o que eu fiz, por nada. Não sei nem é isso. Já passou. E aí, amigo. E aí, amigo. Cara, é uma verdadeira selva de concreto, você não diria? O que? Você sabe, selvagem. Eu... Perdi todos os meus amigos. Não estou bem. Preciso de terapia. Eu não sei. Entendo. Para ser completamente honesto com você, eu também não sei. É a minha primeira vez aqui, e eu me sinto um pouco... Sobrecarregado. Você acha que poderia me mostrar por aí, amigo? Eu... Um pouco ocupado aqui. Se mais cedo fosse melhor, eu poderia nos voltar em uma hora ou duas. Se mais cedo fosse melhor, eu posso nos voltar uma hora ou duas. O que? Ele acabou de dizer? Estou brincando. Se apenas. Sim. Ele não estava brincando, né? Mas sério. Se você puder me dar um segundo, eu gostaria de... Me experimentar... Ter um gostinho da sua vida aqui. Desculpa, quem é você? Ah, eu? Hazuki Mikagi. Hazuki Mikagi. Pode me chamar de Haz. Então, por onde começamos? Mostra o caminho, amigo. Qual é desse cara? Ele é um jogador? Aquela faixa de segurança parece um lugar promissor. Para começar. Pelo menos para mim. O que você acha? O que você acha? Alguma coisa até estranha. Olha só todas as pessoas. Tem tantas delas. Não mais que o normal. Curioso. O que você acha? Deve ser divertido? Um lugar mais verde. Tem um parque. Então vamos para lá. Ok. Não! Eu não posso usar meus pulos. Não tem música. Quer dizer, tem uma música mais baixinha. Não! Diga amigo. Você conhece algum especial? Você sente saudade deles? Foi por muito tempo? Achouca? Fete? Blá, blá. Tem um caminho por aqui? Cat Street. É cheio de gatos? Não, só pessoas. Então pode ir na frente. Ok. Eu gostaria de poder controlar aquilo ali também, né? Fica mais fácil de ler. Mas... Fazer o que? Ah, uma coisa cheia de emoção. E você amigo? O que sou eu? Como você se sente? Bem... Não sei. Não tirei isso. Não sei. Interessante. Ah, um conceito bem abstrato. Ah, de qualquer jeito. Aquele prédio amarelo. Ah, Tower Records. Talvez. Poderíamos ver mais perto? Se você quiser. Ah, vamos lá. Em Tower Records que a gente viu a Nagi. Espera aí, foi em Tower Records? Não, não foi. Ou foi. Diga amigo. O que respeito significa para você? Tem alguém que você admira? Não. Ah, que interessante. Tem que ter algum critério. Deixa difícil de controlar. Diga amigo. Alguma coisa que fale a pena? O parco? Vamos lá ver então. Eu consegui... Queria... Ah, eu posso vir aqui. Tá. O que respeito significa para você? Nunca pensei muito. Tem alguém que você admira? Não. Ah, que interessante. O que respeito significa para mim? Tem que ter algum critério. Mesmo que seja difícil de articular. Ah, o que é aquilo lá amigo? Ah... Alguma coisa importante? Ah, o parco é... Notável. Eu acho. Em Spain Hills. Ah... Vamos lá. Vamos lá. Você quer ver? Ok. O que ele disse no parque? Aqui. Eu tenho que dizer. Emoções simplesmente me fascinam. E você amigo? Ahn... O que sobrinho? Como você sente sobre... Sentimentos? Eles... São... Sei lá. Eu acho. Você é um tipo... Quem precisa dele? Tipo de gente? Eu não diria assim. Não sei. Claro. É um conceito bem abstrato. Ah, de qualquer jeito eu quero que ele perde mais ela. Tá. Vamos em frente então. Eu queria poder voar. Mas eu não tenho. Porque o beat não existe. E é... As lojas também não existem mais, né? Vamos passar aquilo ali que não adianta. E aí, amigo. Você sabe como... Lidar com uma crise? Não. Como você lida com uma crise? Você se vira e foge? Ou você fica e luta? Depende, eu acho. Eu lutei bastante aqui. Apesar de não ter muita escolha. Parece bem vivo. Onde vem todo esse barulho? Da Center Street. Ok, vamos pra lá. E o resto é só ele nos dizendo pra onde ir, né? Ele é Deus. O que você pode jogar? Ok. Você gosta de jogar jogos, amigo? Hum... Eu, simplesmente, não sou um fã do jogo dos Reapers. Hum... Falando de uma forma geral? Sim. Não precisa de... De um gênero específico? Ah, ele quer dizer, tipo, Fantasy Go ou alguma coisa? Ele não vai me mandar um pedido de amizade, vai? Isso é tudo tão fascinante. Se você não se importa, eu gostaria de explorar um pouco mais. Ah, tipo, explorar sozinho? Eu me sentiria melhor se você fosse meu guia. Claro que sim. Hum, interessante. O que é aquela área? É o da Gawa. Uau, você conhece bem essa cidade. Tipo isso. Você deve amar aqui. Amar aqui, hã? Não tenho mais tanta certeza. Por que a área de cima está sempre fechada? Por quê? Não faz sentido isso pra mim. Mas tá. Você não viu o suficiente? Ainda não. Eu quero ver o que faz, o que faz, o que torna essa cidade tão fantástica. Eu quero dizer, se você não viu ainda. Justo. Não é como se a gente tivesse, tiver, não é como se a gente tivesse tendo uma conversa estimulante também. Qual é o ponto disso? Bom, eu estou bem cansado. Eu acho que eu vou chamar de um dia. Eu vou terminar por aqui. Ok, Rendell. Ok, Rendell. Como ele sabe o meu nome? Mas enquanto eu tenho você, eu deveria tomar essa chance de me desculpar. Por quê? Por Kubo. Ele é um real peço de trabalho. Ele realmente é alguma coisa. Kubo. 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 A tarefa dele era limpar a cidade. E ele conseguiu completar essa missão. Limpar? Limpar, tipo, um zelador? A coisa é que ele não parou lá. Ele tentou ir além e limpar o Shibuya também. Ele sempre foi um desse tipo de gente. Ele sempre foi um desse tipo de gente. Mas eu dei conta dele. Espero que você possa me perdoar. Lidou com ele? Como? O raio de luz gigante. Espera aí. Quem é você? Hazuki. Mas, por favor, me chame de Haas. Não é isso que eu quis dizer. Quem é você que fez Kubo destruir o Shinjuku? E depois apagou ele por fazer demais. Bem, não destruir. Limpar. E eu não apaguei ele. Eu exorcizei ele. Exorcizei? Tipo um demônio? Como eu disse, Kubo cruzou a linha. E por isso, eu desejo me desculpar. Eu puni ele e apaguei o seu nóis. E eu mantive a sua cidade a salvo. Aquela luz. Ele realmente foi o que parou Kubo lá. Ele realmente foi o cara que parou Kubo lá atrás. Apesar de tudo que eu tenho que dizer, eu provavelmente não teria vindo aqui de outra forma. Diga-me, Rindo. O que é que você gosta de mais nessa cidade? O que é que você gosta de mais nessa cidade? O que deixa ela tão especial? Por que lutar tanto para protegê-la? Eu não sei. Eu não sei. Não parece muito especial agora. Definitivamente não comparado com como era antes, pelo menos. Honestamente? Eu não consigo pensar em mais nada do que eu gosto sobre essa cidade, mas... Eu não entendo. Você passou por todo aquele trabalho. Parece pra mim que você conseguiu o que queria. Eu acho que eu consegui. Eu pensei que eu consegui. Mas essa não é a Shibuya pela qual eu lutei. É diferente. Entendo. Que tal isso? Se você pudesse voltar no tempo e tentar de novo, você faria? Ou você está feliz para deixar as coisas do jeito que estão. Por que você está perguntando? Olha o seu botão. Você pode voltar se quiser. Tudo vai voltar do jeito que era. Incluindo o noice. Quando for hora, ele vai aparecer mais forte do que antes. E quando for hora, você e seus amigos terão que apagá-lo sozinhos. Só nós? Sim, você está sozinho dessa vez. Eu já fiz o que eu posso para fazer amensos para o que aconteceu aqui. Eu já fiz o que eu tinha que fazer para recompensar pelas coisas que eu fiz. Mais do que isso, e seria eu que estaria fazendo indo além. Overstepping. Claro. Isso é isso. Eu tenho uma última chance de acertar as coisas. Se eu não conseguir, então Shibuya vai ser apagada de vez. Como eu me lembro de chegar até onde eu comecei? Eu posso até começar... Não, eu posso até acabar onde eu comecei. Eu salvei tantas pessoas inocentes. Só para colocar suas vidas em risco de novo. É, ele está lendo totalmente. Mas o que nós fazemos sobre aquele noice? Se nós mal conseguimos lidar com ele antes... Então não temos como derrotá-lo agora. Se eu fosse você... Eu não me iria ao trabalho de voltar no tempo, mesmo que eu pudesse. É arriscado demais. Dito isso... Eu também não entendo o que deixa essa cidade tão especial. Mas você sabe. E se você realmente acha que isso... Vale a pena lutar... Se você realmente acha que vale a pena lutar por isso, fica melhor, né? Então talvez voltar no tempo e tentar as coisas de novo... Vale a pena o risco. Talvez. Shibuya já foi fadada a destruição uma vez. Um destino desfeito pelo poder que você tem agora. Nesse sentido... É seguro dizer que a decisão é sua. Eu não posso só decidir assim. Bom, se você não vai decidir, eu acho que eu vou. O que? Nós vamos deixar as coisas do jeito que estão agora. Isso parece apropriado. Só vamos deixar as coisas do jeito que estão. Parece mais apropriado. A cidade está salvo. E os cidadãos também. Espera um segundo. Você agora está entre dois planos. A vida e a morte. Você agora está entre dois planos. A vida e a morte. Quando você estiver pronto, pique aquele pin e você vai voltar ao RG por bem. Quando você estiver pronto, aperte esse botão e você vai voltar para o seu mundo de vez. Eu... Eu provavelmente deveria voltar para mim mesmo. O meu trabalho aqui está terminado, depois de tudo. Obrigado de novo pelo tour. Até mais, Rindo. Te vejo por aí, Rindo. Espera! Haas, espera! Haas, espera! Espera! O que foi? Eu tomei minha decisão. Eu vou fazer isso. Eu vou voltar. Dessa vez, eu vou salvar a cidade. E os meus amigos. Ah, ele estava chorando ali. Que bom. Sem eles. Tudo isso não tem sentido. Shibuya não é especial sem eles aqui. Ah-ha. Ah-ha. Ah-ha-ha-ha. Obrigado por consertar o botão. E me dar outra chance. Eu não vou desperdiçar isso. Eu prometo. Espero que você não desperdice. Como eu disse antes, a decisão é sua. Mas com essa decisão vem uma responsabilidade. Você decidiu mais uma vez expor essa cidade ao perigo. E para esse fim, você agora é responsável por proteger essa cidade do mal. Novamente. Eu vou. Eu prometo. Só o tempo vai dizer. Eu vou estar assistindo. Obrigado, Haas. Ninguém vai ser apagado dessa vez. Nem a cidade. Nem a cidade. Aguardem. Juntos. Nós vamos mudar o destino. Porque dessa vez eu tenho o poder de Deus e anime do meu lado. Sério? Desde começo? Ok. Não acho que precisava, mas fazer o que? Eu não vou deixar que esse seja o nosso futuro. Não posso voltar agora. Mesmo que eu quisesse. Tem que fazer valer. Bom, é isso. Você está pronto? Sim. Obrigado. Escute. Eu tenho que dizer para vocês uma coisa. Nós vamos aceitar a ajuda da Rime dessa vez. Ok. Você vê. Eu estou aqui porque eu voltei no tempo. Isso quer dizer que nós não conseguimos? Você não conseguiu. Mas eu não ia aceitar isso. Salvar a cidade não significa nada. Se não tem ninguém aqui para curtir comigo. Então nós vamos salvar a Shibuya. E ninguém vai ser apagado dessa vez. Em outras palavras. Alguns entre nós foram apagados da última vez. Sim. Infelizmente. E é por isso que eu decidi voltar. E acredite. Eu estou contente que eu voltei. Mas a verdadeira luta está à nossa frente. E dessa vez. Vai ser bem mais difícil. Como? Como? Estou esquecendo uma regra especial? Alguma coisa? O noise que nasce quando você volta no tempo. Essa é a verdadeira ameaça. Certo. Ela cresce mais forte toda vez que eu uso meus poderes. O que quer dizer que voltar aqui deixou as coisas ainda piores. Quem criaria uma coisa dessas? O Kubo. O Kubo. Quem? Quem? Oh, certo. Você não conhece ele. Fala seu telefone, yo. Kubo? Espera aí. Quem? Eu não me lembro desse nome. O que? O que? Mas eu acho que conheço esse nome de algum jeito. É, agora que você menciona, eu acho que eu também acho isso. Ninguém lembra quem é o Kubo. Ninguém, apenas eu. Por quê? Ele foi apagado? Apesar que eu acho que eu também esqueci tecnicamente. Espera. Não precisa desse flashback. Ah, então é isso que ele quis dizer com exorcizado. Exorcizado? Ele removeu o Kubo desse mundo por completo. Que nem vocês foram removidos. Como eu deveria explicar isso? Uh, você está bem aí? Tudo bem aí? Ah, sim. Bom, espero que possamos evitar esse futuro ruim que você viu. Não só ruim. Não só ruim. Foi o pior. Se nós queremos ter sucesso, vamos precisar de toda ajuda que conseguimos. só temos que pensar direito, fazer um plano. E nos aliarmos para derrotá-lo. Ele? Você quer dizer o Kubo? É, não é mais sobre o Shibuya ou Shinjuku. O jogo acabou. Então, o que é sobre o quê? O Executor. Ele não está mais aqui, mas ele é o nosso inimigo de verdade. Somos todos nós contra o nóis dele. Somos todos nós contra o nóis dele. Ok, se você diz, deve ser verdade. Estou com você. Eu estou com você. Bom. Eu vou salvar o Shibuya. Não importa o que aconteça. Mal posso esperar para jogar com você de novo. Não importa o que aconteça.